É forte essa reveladora mensagem do tarô pra você, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Você clicou aqui, nesta mensagem, nesta canalização, não foi à toa e nem por acaso. Há uma força muito maior que te conduziu e há uma mensagem que será canalizada por meio de nossas ferramentas, especialmente pra você. Então limpa a sua mente de qualquer influência negativa e vamos dar início à nossa leitura. Temos duas opções. Você quer ouvir a leitura que está afirmada na energia do quartzo verde ou você quer ouvir a leitura que está afirmada na energia da ametista. Se concentre, firme seu pensamento e faça a sua escolha. Quer ouvir as duas opções? Fique também à vontade. Enquanto você se decide, rapidamente eu quero te fazer um convite. Ao final da segunda leitura teremos uma forte oração de libertação. E se assim você deseja participar e quer obter uma vitória em tua vida, onde você possa vencer o inimigo, obter a libertação, a superação das crises existenciais, vem com a gente nessa oração. Basta você intencionar o seu nome aqui abaixo, ou se prefere por manter a descrição ou colocar apenas as iniciais, também fique à vontade. É uma oração forte e muito poderosa. E eu tenho certeza que Deus, o Pai Celestial, vai agir diretamente em tua vida. Vem com a gente ao final da segunda leitura. Agora, vamos porque é forte essa reveladora mensagem do tarô pra você. E nós vamos começar com quem se conectou ao quarto sul-verde. Vou deixar a ametista aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos dar início. Aproveita pra deixar o seu like e a sua inscrição. Gratidão a cada um de vocês. Estamos aí rumo à conquista dos 100 mil inscritos. E se assim vocês puderem nos ajudar, com a sua inscrição, somos sinceramente gratos. Nosso compromisso é com você. Diariamente há um conteúdo produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Agora, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim seja, assim é e assim está decretado. É forte essa reveladora mensagem do tarô pra você. Aqui e agora. Vamos juntos? A justiça, meu amigo e minha amiga, uma vitória de uma causa, uma negociação, um acordo. Tá bom? Pontualmente falando. Me fala sobre conhecimento, a vitória realmente e a celebração dessa conquista. Pode ser também o recebimento de um documento, o recebimento de uma compra, a confirmação. Mas me fala sobre papéis, sobre acordos e negociações e você comemorando esse favorecimento. Tem glória, tem reconhecimento, misticismo também envolvido aqui com algo que você já buscava há muito tempo, que já era do seu sonho, que você queria ou essa libertação, essa conquista, adequa a sua realidade e a tua intuição não falhando. Tá bom? Situações que se rompem, que chegam ao fim, o acordo é feito, a situação materialmente é resolvida ou é adquirida por você e é daqui pra frente. Então aqui é um sim de uma vitória. Tá bom? Algumas pessoas aqui são ligadas a questões sentimentais. Talvez realmente, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, adequa a sua realidade. Tá bom? E se não é pra você, tenha certeza que tem alguém aqui que é pra essa mensagem e é muito específica. Sabe aquela situação que a pessoa fala, ah, eu tô me separando. Eu tô me separando. Pois é, meu amigo e minha amiga, nesse caso não era mentira, tava mesmo. E agora fica livre pra ter, né, uma relação com você. E eu não vejo que a pessoa estava mentindo, não. Tá? Quanto a isso. Agora também tem uma questão que é importante ser pontuada. O que começa errado, termina errado. Se não é o seu caso, você está esperando o divórcio, né, que a pessoa se separe, você já está envolvida com essa pessoa e essa pessoa nunca se separa, também tem que saber o momento de se retirar e de ter o entendimento. Tá? Então adequa a sua realidade. Porque tem uma energia aqui também de fim, de relação, pra um dos lados. Tá? E isso é uma lei da vida. O que começa errado, termina errado. E se fez um dia, pode fazer com você também. Tá? Então é muito importante a forma como a gente permite e conduz uma relação. Por exemplo, ah, eu estou me separando. Ok. Eu vou esperar você se separar. Quando você se separar, você vem e fala comigo. Simples assim. Estarei aqui ao seu aguardo. A gente não precisa estar se tocando nada disso, não. Você não está se separando? Então agiliza. Ah, eu vou ver o seu verdadeiro interesse. Nesse caso, realmente, a pessoa vai demonstrar o interesse e vai mostrar aí pra você. E deve ter sido muito difícil, né? Essa espera, esse aguardo, né? O se valorizar, o saber o seu respeito, né? Agora, se não, não. Eu estou aqui. A pessoa está dizendo que vai separar e não separa nunca. Mas eu já estou me envolvendo com essa pessoa. Então, meu amigo e minha amiga, já está mais que claro e explícito, né? E digo mais, se vier a separar, essa pessoa já pode até ter outras pessoas aí na linha, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui, tá? Essa mensagem foi entrega, ó. A justiça, o julgamento e o rompimento. A gente colhe exatamente o que a gente planta. Não, aqui não é questão de triângulo amoroso, mas realmente eu estou aí finalizando algum tipo de relação, de parceria, em qualquer âmbito que seja, tá? O importante é que aqui vai haver um acordo e uma celebração, tá? E o que foi vivido num passado tem os seus momentos positivos. E exatamente essa libertação tira o peso da mágoa. E aí você consegue olhar para trás e compreender que, poxa, foi legal. Só não deu certo daqui para frente. Mas eu te desejo bem. Nós fomos felizes a forma que foi. Ou realmente tivemos uma parceria que foi muito positiva para ambas as partes. Ambas partes cresceram, estamos crescendo. Apenas não dá mais certo a parceria. Apenas não ter... a gente não comunga mais dos mesmos objetivos. E tá tudo bem quanto a isso. Entende? Tem uma maturidade muito grande aqui em relação a algum tipo de acordo, tá? E exatamente esse acordo tira esse peso. Tira esse peso que já estava até se tornando uma mágoa, sabe? E agora tem o livre-arbítrio de escolha, de seguir, ter essa liberdade, essa autonomia. Então sigam em frente à realização, tá? A vida vai para frente. Se libertar dessa corrente, dessa situação realmente é determinante, tá? E cada um, a partir do momento que faz o acordo, você também não tem mais nada a ver com o que a pessoa vai fazer, com o que lhe é de direito e o que você também vai fazer, tá? Aí já não devem mais satisfação a ninguém. Tem essa consciência também, tá? A força, o equilíbrio, o amadurecimento. Então, há males que vêm para bem, né? Por mais que possa ter tido, ter havido momentos de dificuldades, né? Houve momentos que houve vulnerabilidade. Mas que agora as coisas entram no trilho e entram aí, né? Em resolução e o equilíbrio. Enxergar as coisas de uma forma imparcial, com menos emoção e com mais poder de realização, tá? Isso é muito importante. Também está na energia de vocês. Muito interessante, tá? É o fim dos medos, o fim da insegurança e que realmente é um divisor de águas, tá? Sai da estagnação e vocês podem aí, né? Seguir a energia da estrela. O que vem para vocês, a partir desse acordo, dessa situação toda, gira em torno da boa sorte, do êxito, da inspiração, do sucesso, da iluminação, tá? Boas oportunidades, tenha proteção divina, nada é por acaso, tá? E tudo que foi vivido, houve um quê e um porquê. Não precisa também, né? Desmerecer a tua própria história, tá? Você tem luz própria, tem felicidade para ser vivida daqui para frente. E o destino está aí. Siga em frente, tá bom? E se permita viver o novo. Meus amigos e amigas, amei essa mensagem. Muito pontual e direta até, né? E saibam que o melhor está por vir. E aonde não puderes amar, não te demores. Isso é uma máxima que é extremamente real. Sem amor, a gente não tem identidade. É preciso ter a razão, mas também é preciso ter a emoção que nos faz nos motivar a acordar todo dia. Não ficar no automático, né? A vida não é só de paixões, mas sem paixão você não chega ao amor. Pensa nisso com carinho, tudo bem? Meus amigos e amigas, agradeço vocês que estiveram na nossa primeira leitura. E vamos agora a quem se conectou, o ametista. Forte e direta, né? A mensagem, a primeira mensagem. Agora, a galera da ametista lembrando que ao final teremos a nossa oração. Tudo bom? Agora, é forte essa reveladora mensagem do tarô pra você. A primeira foi fortíssima, foi direta. Vamos ver agora o cruzado. Houve já a direta, agora é o cruzado. Vamos juntos? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. É forte essa reveladora mensagem do tarô pra você que a gente vai canalizar agora. Me mostra aqui uma energia até inocente, mas com muita esperança pra dar início a algo, pra realizar aquela motivação, ação, movimento, ânimo, atitude, iniciativa, tá bom? E iniciando realmente, tá? E diz muito também da sua expansão mental. Agora você vai precisar saber lidar também com as pessoas, tá? Você vai ter que romper uma casca, vai ter que romper certos medos ou receios, porque você vai ter que lidar com outras pessoas pra fazer valer toda essa sua vontade. Você vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto. Você vai ter que demonstrar e ganhar a confiança dos outros com atitudes e com posicionamentos e também sobre a forma como você se expressa. É preciso ter o discernimento das palavras e saber usar boas palavras. Não dá pra ficar só no tipo assim, tipo... Tipo, gente, que agonia! Você assistir aí certas coisas, né? Por exemplo, às vezes eu tenho meus momentos, né? De querer aí consumir entretenimento barato e vazio. Quem nunca, né? E quer, olha, dói, dói nos meus ouvidos aquela pessoa que vai falar algo, vai dar alguma explicação. E a cada dez palavras, sete são tipo. Tipo, tipo, tipo. Ai, gente, pelo amor de Deus. É só uma questão mesmo de buscar, ler um pouco mais, agregar conhecimento e fazendo-se... Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Isso não é culpa. Mas a gente pode melhorar, né? A gente pode buscar se especializar. E a vida vai pedir isso de você. Não tô falando que você é a pessoa que fala tipo, 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 não, tá? Tô só trazendo o exemplo pra que haja essa compreensão. Então é saber lidar, saber argumentar, demonstrar todo esse poder. Não apenas na imagem, em si também na conduta e na fala. Porque os holofotes estarão voltados a você. O que é o holofote? É a atenção dos outros. É um bom momento pra ser visto. E quem não é visto, não é lembrado. Ai, gente, eu amo essa imagem dessa imperatriz, desse deck. Né? É aquela assim... Ai... Eu sei, eu sei. Eu sei que eu sou foda. Mas, meu amigo e minha amiga, ser foda é um estilo de vida. Né? E eu sei que realmente você tem essa consciência. Mas há muitas batalhas, tá? Pra ser vividas e pra serem celebradas também. Mas me fala de um período de batalhas para até dominar os impulsos. E também não passar um ar daquilo que não é, que não condiz com a sua realidade. Às vezes a gente acredita que tá sendo, né? Tá demonstrando. Mas a gente tem que entender que, às vezes, até o óbvio precisa ser dito pra ser compreendido. Nossa energia aqui também da estrela. Amas as tiragens. Graças a Deus, agradeço mesmo aos nossos guias, aos nossos mentores por ser mensageira. A estrela aqui também. Então tenha certeza pra vocês vai haver boa sorte, êxito, proteção, sucesso, iluminação, luz própria. Tá bom? Proteção divina. O que é seu. Ninguém te tira. Mas você precisa ir correr atrás da realização. Porque ninguém pode fazer por você. Apenas você mesma. Então é sair da zona de conforto e realizar. E não se esqueça. Quem não é visto, não é lembrado. A iluminação, dois de copas. Agora tá falando aqui, virou. Agora é a área sentimental. Tá bom? Vamos entender a área sentimental. Tenho dois aqui. Vamos lá? Novo. Algo novo. Ou se você tem uma relação, me fala de ambas as partes quererem inovar, buscar algo novo, fazer algo diferente, tá? E que vai trazer, vai agregar e somar muito a relação. E quem não tem ninguém, se prepara. Que o novo tá vindo. E é novo amor mesmo. Tá bom? É novo. Extremamente novo. novo. Não é alguém que você conheça, alguém que você se comunique. Não é alguém de aplicativo, não. Vejo muito do real. Tá bom? Aqui. E você renascendo, saindo, né? Já viram aquela música? Relicário. O relicário que você tá fazendo desse amor. Então vamos agora abrir a porta e demonstrar pro mundo toda essa potência que você é, meu amigo e minha amiga. Sair das sombras, realmente. É uma energia de sair das sombras. O reinventar, refazer, ou conquistar. Tá bom? Aí, olha, o fogo que transmuta, o fogo que renova, o fogo que realmente traz o novo a essa relação, tá? Que você possui. Ou o novo que realmente vem pra tirar as mágoas, tirar aqueles pesos do passado e criar uma nova história. Se reinventar, se reposicionar, se recolocar. Tá bom? Então o novo vem pra ser totalmente diferente de tudo que você vai viver, que você já viveu. Tá bom? E vem realmente tirando. Há um corte pra ser realizado aqui sentimentalmente falando, mas é o corte realmente definitivo do daqui pra frente. Tá bom? com a luz, a luz, a esperança, o poder em suas mãos e você é muito justa e muito equilibrada. Pode ter certeza, as suas conquistas realmente estão pré-determinadas, pré-destinadas e vão acontecer. agora é você seguir em frente, porque já está abençoado nos teus caminhos. A vitória é tanto sentimental como profissional. Tá bom? As duas vão andar de mãos dadas. Ah, eu tô realmente desanimada com a relação que eu tô hoje. já tentamos renovar e as coisas não estão encaixando. A gente pensa que não, meu amigo e minha amiga, mas claro, nunca é agradável terminar uma relação, né? Mas estar na condição de não se sentir mais completa na relação e ter que ser o objeto que vai chamar pra conversar, pra finalizar uma relação é muito difícil. Né? Quando terminam com a gente, claro que não é fácil, mas a energia de quem quer está determinado já terminar também é tão difícil quanto até chegar a esse entendimento, essa conclusão também não foi fácil. Não é fácil, né? Também é uma escolha e querendo ou não há o apego à pessoa, ao cheiro, à pele, né? As manias e esse desligamento dói para ambas as partes, ambas as partes sofrem, né? Então, me mostra aqui também uma energia de pessoas que querem romper, mas porque realmente já não completa, já não... E essa energia do querer finalizar por já ter tentado de várias outras formas também é muito difícil. Mas saiba que o novo vem, tá? Mas não é sobre há o novo que vem, é sobre não magoar também a pessoa com quem se está, embora já se sabe que é uma situação muito delicada, né? É impossível não magoar porque de uma certa forma também manter já se está se magoando. então também pede o discernimento, a empatia e o carinho e o respeito por tudo que foi vivido e conversar tranquilamente, naturalmente, né? Não ser aquela pessoa sem responsabilidade afetiva que some do nada, né? Ou termina por mensagem. Isso nem combina com você, né? Me com muita consideração e com muita força no domínio do sentimento e saber que depois não dá para voltar atrás, tá? Ter essa consciência também, meus amigos e amigas, mas tenha essa energia para algum grupo de pessoas aqui, tá? Então, faça aquilo que o coração lhe conduz, realmente, não é fácil finalizar uma relação, nunca é fácil, tá? mas pior é viver uma relação, né? Onde há, onde você se permite se enganar, né? Onde já não há mais completude e aí acaba abrindo portas para questões mais sombrias e negativas, né? Que não há necessidade de haver esse desrespeito dentro de uma relação que foi muito boa até onde pôde ser, né? Então, ter essa consciência, esse entendimento e uma conversa, né? Procure conversar num lugar ao ar livre, né? Para pelo menos, né? Ser menos difícil do que conversar dentro do quarto, né? A gente acaba conversa e aí termina como, né? Então, também tem que, né? Estar decidida, tem que resolver como tem que ser, né? E com respeito, se colocando no lugar do outro, com empatia e pensa, meu amigo e minha amiga, sim, é difícil terminar, né? Quando terminam conosco, mas terminar com alguém é tão difícil quanto, tão difícil quanto, pode acreditar, tá bom? Meus amigos e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, vamos agora a nossa oração de libertação, aqueles que desejam participar, que colocaram o nome ou as minhas iniciais aqui abaixo, agradeço a todos vocês, também agradeço o seu like e a sua inscrição por nos ajudar aqui ao nosso crescimento no canal e que essa mensagem ganhe mais pessoas, que as pessoas possam ter um entendimento, uma amplitude de perspectiva e que se conduzam a uma vida mais próspera, né? Porque Deus não colocou você na terra para ser perdedor, eu tenho certeza que você é digno da vitória de Cristo em tuas vidas e vai em frente, cabeça erguida que você vai alcançar. Agora a gente vai a nossa oração de libertação. Gratidão a todos vocês. Senhor maravilhoso, grande é o teu poder, venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder, Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em minha esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda a obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência online tchau 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 Obrigado.